A Coreia do Sul, país asiático e com diversas corretoras de criptomoedas e um grande volume de negociações, pode banir 16 plataformas que operam na região. Algumas dessas empresas são grandes no mercado e são citadas em alerta público. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, de acordo com a Unidade Coreana de Inteligência Financeira, o setor vem sendo acompanhado desde 2021, quando as corretoras foram procuradas. E na ocasião, a agência sul-coreana pediu que as empresas realizassem um cadastro para operar no país, regulando as suas atividades. Contudo, essas empresas não seguiram as recomendações e seguiram ofertando seus serviços no país. E além disso, promoções com criptomoedas foram oferecidas para clientes que residem na Coreia do Sul. A Unidade Coreana de Inteligência Financeira está inclinada a acabar com a suposta atividade ilegal dessas 16 corretoras de criptomoedas que operam no país sem escritórios formais. No comunicado público, a autoridade indicou que pode banir as corretoras de criptomoedas Algumas dessas plataformas são muito conhecidas pelo mundo e têm grande volume mundial de negócios. Com um alerta público da Unidade Coreana de Inteligência Financeira, o processo que visa banir as 16 corretoras de criptomoedas foi instaurado. Assim, os próximos passos devem ser anunciados pela autoridade investigativa contra as corretoras, que podem impor uma prisão de 5 anos e até uma multa de 50 milhões em won sul-coreano. Além disso, a Coreia pode bloquear o acesso aos sites das 16 corretoras de criptomoedas para que a população local não consiga acessar os seus domínios. E o pior, as empresas de cartão de crédito devem inspecionar o envio e o recebimento de valores por seus clientes, desativando as opções para que os sul-coreanos acessem os serviços das corretoras. E por fim, a ideia de banir as corretoras envolve a proibição de negociar criptomoedas com essas, visto que não são registradas no país e suas atividades agora estão suspensas. Publicamente, as corretoras ainda não se manifestaram sobre essa situação. E bom pessoal, a única maneira que o Estado tende a prejudicar o uso de criptomoedas de alguma forma é assim, regulando ou fechando corretoras que não se dobrarem às suas vontades. Porque proibir diretamente os usuários que sabem se usar de outros meios para negociar criptomoedas, eles não conseguem. E vamos ver até onde vai esse apelo coreano estatal, né? Muito obrigada por terem assistido, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais! Tchau! Tchau! O que é isso?